e aí pessoal de boa rádio deixa aqui como é que vocês estão vou continuar aqui nossa missão incrível né cara nossa agora liberou aqui em cima né então a gente fez aqui fez aqui embaixo e agora é para cá vamos voltar no caso para cidade né no início já foi na cidade agora também né é o demônio fazendo piada da gente ainda é esse parte o problema é esse demônio voador cara o problema aí agora é o cacete eu tava vendo esse poder aí esse poder que eu tenho aí do demoníaco né cara aqui e no caso é o meu dano principal assim especial né ele é meio ruimzinho tá ligado agora nós vamos ter que aprender a jogar bastante deslizando o cacete e aí e aí e aí não é legal escudo mágico a onda de choque parece ser o bom ainda em dois cento e cinquenta e cinco e esse aqui vamos pegar esse aqui que tava empurrando os bichos para trás tá ligado tá ajudando e aí tem que ficar no meio desse engraçado é cacete e aí Ah, ele não pode ficar deitadinho aí se ele tá morrendo, tá morto. Só cometiu, ah tá, ui moleque, vamos trocar para o nosso lifeline aqui. Ah, tu vai trocar para essa coisa, vai ficar nela, faz favor. Ih, morri, caia, cara. Nós estamos um level meio baixo aqui, né cara, dá para ver de cara. Então vou continuar com a nossa arma aqui, nós estamos durando mais com ela. Pô cacete. Ah, foi um, falta esse aqui agora. Agora que é só um ano, é fácil de controlar, né véi. Ah, cacete, tem que esperar ele tirar na hora, véi. E esse bichinho do caralho, hein véi. Oh, alguns freaks de circus. Talvez eles querem se preocupar. Então, de novo, talvez eles não. Então, o que é isso, é um mecanismo. Ah, ele dá aquela proteção de arma aí do caralho. Tá pra trás. Beleza, mas se adaptar bastante eu vou usar essa desgraça, velho. Eu tô demorando mais pro pá, velho. Também eu saí correndo feito um retardado mental, né, cara? Tá no duplo, isso aqui. Esse gelinho tá dando uma mão ainda, velho. O final de cada vez aqui tem mais barbalha pra nós. Nossa, deu um zoio estranho aqui na... ... 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 Oh, me tranqüe, me tranqüe, me tranqüe Cara, é muito bicho, velho Meu pai Ainda mais viu na hora, velho Meu Deus, velho O que é isso? Vai de mim, caralho O que é isso? 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 aqui, é aqui, só um abandonado ai ai ah, dá pra ver ele por fora opa, ilha de fogo é engraçadinho é, filho da mãe vou espalho uma arma não, aparentemente não é boa né ah, tá entendi já vê isso puxarinho, onde eu coloco isso aqui provavelmente vai ser aqui é, deve ser pode ser o poder demoníaco ali vamos usar essas duas lá, cara ui, que nojo hein ah, eu não lembrava que atravessava assim o bagulho mas beleza, matamos uns bichos aqui e vamos acabar com esse carinha aqui e tá aí dá pra quebrar umas coisas hehehe como é que eu vou pular pra cá é meio estranho essa casa cadê o telhado dela tá, eu tô confundindo tem que começar por aqui, por aqui por aqui, por aqui, por aqui o cacique vai vai e teleporte aqui com essa e vamos oh, caraca e 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 o cara não sabe direito que o cara pegou nossa, quanto bicho, hein ah tá, o mesmo canto caminho diferente tá, vamos ver a arma que a gente pegou ali uma que era dourada custo do ouro em 13 vezes me dá um problema que me ajuda, velho tá tem o trego de teleporte ali o trego de teleporte provavelmente sangue de vampiro sangue de vampiro faz 45 segundos ah que merda só posso usar um ou outro e 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 controle com certeza se o cara pegar e seguir todo o mapa ali né cara fazer duas coisas o cara consegue coisa decente né e e e e e e e e deixa eu só ver aqui a rapidão é agora vai ser um pula-pula de local e 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